Eu queria me ater ao cenário político das apurações, porque essas apurações começam com Michel Temer. A gente está esquecendo de uma intervenção federal no Rio de Janeiro. O interventor da segurança pública era um general muito conhecido de todos nós, chamado Braga Neto, que depois viria a ser todo poderoso, no governo Bolsonaro. E o Temer e o Braga Neto, junto também com o Raul Jugma, que era ministro da Justiça, eles prometiam toda semana vamos revelar, vamos revelar. Não saiu nada. Não sai. A gente tem que lembrar que do Braga Neto e do Michel Temer não sai, não se avança nada. Não se avança uma casa nessa história. Não é só o Bolsonaro, gente. Não é só o governo Bolsonaro que coloca uma pedra, uma pedra tamanha do pão de açúcar em cima desse caso, além de interferir na mudança de delegados, de promotores etc. O Michel Temer, esse caso acontece em 14 de março de 2018, governo ilegítimo e golpista do Michel Temer, com Braga Neto, general, como interventor no Rio de Janeiro. O que é que sai nesse período? Sai pista falsa, cortina de fumaça, lembra-se o nome do Ceciliano, não o Ceciliano do PT, mas um outro político chamado Ceciliano. Nesse período saíram várias cortinas de fumaça para encobrir qualquer nome ligado à família Bolsonaro, porque a família Bolsonaro deu medalhas, coroou todos esses personagens envolvidos. todos são muito ligados, são vizinhos e muito ligados ao bolsonarismo. O período Temer barra Braga Neto simplesmente encobre tudo, não sai nada desse período. Você não tem um avanço em nada. Aí, óbvio, chega o Bolsonaro e aí é o que a gente sabe. Aí é colocado o pão de açúcar, a pedra do pão de açúcar em cima do caso, e aí não evolui coisa alguma. Mas outro detalhe importante desse cenário político, de quem manda, de quem estava no comando do poder em Brasília e no Rio de Janeiro. Lembro de uma fala do governador que acabou sendo cassado, o Wilson Witzel. O Wilson Witzel, ele culpa diretamente o Bolsonaro e o Sérgio Moro, Bolsonaro e o Sérgio Moro, vou usar as palavras dele, que acuaram e coagiram personagens do caso. O governador, o então governador do Rio de Janeiro, ele se referia especialmente àquele episódio do porteiro, o porteiro do condomínio do Bolsonaro, o porteiro do condomínio Vivendas da Barra, onde morava o personagem que atira na Marielle. O que é que o porteiro havia dado um depoimento e relatando as visitas do Elcio, do Elcio Queiroz, exatamente que faz agora a delação premiada? O que é que faz o ministro da Justiça de Bolsonaro, o senhor Sérgio Moro? Ele simplesmente acua e corragem, ele tira de circulação esse porteiro. O porteiro que, inclusive, desaparece da história. São personagens políticos importantíssimos que a gente não pode esquecer. Michel Temer voltando, general Braga Neto voltando e o então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Só para refrescar um pouco a nossa memória desse caso.